Gente, aqui com o nosso federal André Ferreira, muito feliz com a aprovação de um projeto que é muito bom para a Igreja do Senhor Jesus, muito bom para todos nós. Você que oferta, você que entrega o seu dízimo à Casa do Senhor, agora a sua oferta será muito bem aplicada para melhorias da Igreja. Não é verdade, deputado? É verdade, deputada Clarissa. Nós conseguimos aprovar ontem o projeto de lei complementar número 55, o qual isenta as igrejas da isenção do pagamento do ICMS. Deputado, eu trouxe aqui a exemplo de uma conta de energia de uma das nossas igrejas, esse imposto não vai ser pago mais pelas igrejas. Não, esse imposto que é um imposto, só o ICMS que é pago pelas igrejas na Cunha de Luz, não vai ser pago através desse projeto que foi aprovado ontem. Então, com certeza, a partir daqui uns dois, três meses, as igrejas vão estar isentas desse pagamento. Obrigado, deputado. Grave, pastor Júnior. Um abraço a vocês, deputada Clarissa, prazer grande. Estamos juntos em defesa da família. Isso aí.